E aí Marcos Bonema, como é que está voltando depois de dois anos de pandemia? É um grande mês que está voltando depois da grande pandemia, junto com o apoio aqui do governo do estado, que está vendo esse apoio, a gente da São Farro voltando aí. Viu a questão dos 10 mil no começo para a manutenção dos instrumentos, e agora deu uma quantia para o lanche, a alimentação, tudo direitinho, deu um posto de onde, e aí fazer esse destino lindo e maravilhoso que aqui não faz o alto. Marcos, aqui é o nosso superintendente, vai falar melhor. Boa tarde a vocês, é uma alegria voltar com essa arte, na nossa escola pública, com o nosso regente, nossas bandas em Fonfarras. Depois de dois anos parado, a juventude tem ansiedade de se amostrar, de representar a arte e a cultura através da Fonfarras. Está muito alegre nesse momento, o governo do estado com todo o seu apoio, financiamento, e mantendo aí o seu compromisso com essa política de Fonfarras na Bahia. Fonfarras na Bahia. Fonfarras na Bahia. Amém. 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 Amém.